Eu vou que Miami Blue, hoje eu vou de juju só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha, pátria, o cabelão, sorriso, sorrisão, linda só as porcelana Caroline Guerreiro é bom, e o batom rosê, tá cor americana Andei estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar vender clara Menina, quem sabe nós não pode namorar Menina, porque ela é anima e serve, uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ele é meu não Toma cuidado do tubarão, vai te papar Toma cuidado do gem, vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado do tubarão, vai te papar Toma cuidado do tubarão, vai devorar Toma cuidado do tubarão, é o gem Toma cuidado da bunda nessa mina, quando ela passa ela chama atenção Fica passando e chegando o copinho jogando essa bunda na minha direção Se eu te chamar você baila comigo, eu te chamei você disse tá bom Só se o DJ jam no beat tiver comandando um som Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada E chegou e chegando o copo não tem nada E acabou ganhando o copo não tem nada E acabou ganhando o coração do seu pretão porque ela é brava Cada sentada dela é uma pancada E chegou e chegando o copo não tem nada E acabou ganhando o coração do seu pretão porque ela é brava Incrível, essa bandida é de outro nível Não notar ela é impossível Seu feitiço é irresistível De cima a baixo toda perfeita Eu de Romeu, ela de Julieta A minha nave só tem dois lugares Vou de carruagem buscar minha princesa A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha realeza A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha realeza E GGM, Rio de Janeiro Negou, negou, negou Bom dia, como vai querida? Como vai teu dia? Hoje eu só quero paz, não quero brinde Quero seu amor, não é calor Tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cerveja Vou pra igreja, quero a firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama O nego te faz tão bem Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama O nego te faz tão bem Diretamente é Responde lá, faca Sete do gel e deixa ela dançar Sete do gel e deixa ela dançar É o cheiro do beat Em Pocaelo Mas voa